Ele era um grande papador e chá, ele é de manda-cheiro, ele é de manda-cheira Ele é de manda-cheiro, ele é de manda-cheira Seu pai de santo no descarrego, tomou o carrego até caiu no chão Chico arrebentou a guia, nosso cumpade não quer profissão Dispensou a reza-deira, filha de guiné e o velho patuá Ele é de manda-cheiro, ele é de manda-cheira Ele é de manda-cheiro, ele é de manda-cheira Seu pai de santo no descarrego, seu pai de santo no descarrego Seu pai de guiné e o velho patuá